Música Esse curso, na verdade, ele é uma ação, né, que está acontecendo em vários locais do Brasil e que o grande objetivo dele, na verdade, é tornar essa lei de experimentação animal, quer dizer, trazer condições para que, de fato, ela seja posta na prática. Uma situação que a gente visualiza é o fato de que vários conhecimentos que eles precisariam ser agregados aos profissionais que trabalham com experimentação animal, eles não são vinculados de forma institucional nas universidades, nas escolas, nos centros de pesquisa. Hoje, o Brasil está acordando para essa área de animais de laboratório. Hoje em dia, nós não podemos mais usar os animais indiscriminadamente, como se fazia até algum tempo atrás. Além de termos a lei, nós temos que ter uma consciência ética no uso dos animais, porque o uso de animais em experimentação, no ensino, em testes, ele tem um conteúdo ético considerável e o bom profissional tem que aliar a boa ciência com a postura ética nos animais. Tem que avaliar o que vai fazer bem, pesar o custo, que seria a dor causada dos animais, e o benefício que ele vai trazer para o homem e para os animais também. Olha, foi de uma importância muito grande para a nossa universidade, que na realidade nós estamos sendo a terceira universidade no Brasil a estar sediando, a primeira no estado de Minas, e estamos trazendo uma riqueza em informações referentes à ciência de animais do laboratório, que é um conhecimento de suma importância para todo o usuário do modelo animal na sua pesquisa. E, principalmente, que a pesquisa experimental vem ampliando muito dentro da nossa instituição, e nada melhor do que fazer isso de acordo também com o ganho de conhecimento e competência. Eu espero que todos os professores e usuários se sintam estimulados e busquem mais o conhecimento referente ao modelo para que nós possamos estar cumprindo a ética, reduzindo o número de animais, e também aumentando a qualidade e a confiabilidade dos nossos resultados. Aprendi aspectos éticos, aprendi aspectos de responsabilidade sobre o processo do que é um estudo pré-clínico e eu vou sair com o maior cuidado nas minhas propostas de pesquisa. A gente vai tentar aprimorar ao máximo, melhorar a nossa forma do trato com os animais para a gente não prejudicar nem os animais e nem os nossos estudos.